Intimus Langerie com muitas novidades, dia dos pais também vale a pena você passar por aqui, é isso Renate? Com certeza, pro dia dos pais temos peças lindas, diferenciadas, de qualidade, com preço sensacional. E pra você que quer ter uma renda extra, essa é a hora, pois a Intimus Langerie vende no atacado. Olha só que maravilha, então aproveita, passa aqui porque a Intimus Langerie tem sempre novidades toda semana chegando. Com certeza, a Intimus Langerie tem tudo de melhor pra te atender e um atendimento especializado. Então aproveita, passa aqui, endereço? Rua Siqueira Campos, 650. 3642? 6056. Aproveita, passa aqui, Intimus Langerie, novidades, preço e qualidade pra você no atacado e no varejo. Corre!